Música Em coletivo essa semana, o presidente do Solidariedade, Paulo Pereira da Silva, destacou o andamento do processo de impeachment que deve ser aberto pela oposição. Nós estamos conversando muito, acertando as arestas, que ainda existem, e na hora certa a oposição vai tomar a posição. Então, ainda não dá para dizer o que nós vamos fazer, porque nós estamos ainda conversando bastante de o que fazer, se vai pedir impeachment, se não vai, e esperar um pouco a evolução do slide. Em reunião com o grupo Rodas da Paz, o deputado Augusto Carvalho quer incentivar o uso de bicicletas no país. E é preciso que a gente estimule todas as iniciativas que tiverem aqui no Congresso Nacional. Nós estamos solidários e vamos batalhar para que cada vez mais políticas públicas que estimulem, que protejam o ciclista, e que cada vez mais o Brasil possa estar, tal como as outras nações, buscando um trânsito civilizado, onde conviva o transporte público, coletivo, trem, metrô, o carro individual e, principalmente, a bicicleta. O deputado Laércio Oliveira comemorou a sanção, pela presidente Dilma Rousseff, de seu projeto sobre o leilão de carros apreendidos pelos DETRANS. A lei sancionada hoje pela presidência da República permite que todos os carros apreendidos em 60 dias precisam resolver o litígio. Se não resolver, serão leiloados. Isso traz uma economia enorme para os estados e, consequentemente, para o nosso país. Definitivamente, no Brasil, a partir da lei, carro apreendido, não reclamado em 60 dias, vai para a leilão imediatamente. Para mais informações, acesse o nosso site www.solidariedadenacâmara.com